E o gajo, pá, mas tu nunca mais falaste lá dos parafusos e o caralho, e eu, cala a boca, pá, mas começou logo com este tom, estás a ver, eu, mano, estás aqui, que eu sou bem agressivo, já tinha que parar, cala a boca, e pá, e comecei assim num bate-boca com o gajo, sim, sim. E o Pláduro, monta-se sozinho? Pois. E ele monta-se o quê? Mas o Pláduro monta-se. Não se monta nada, isso é caranguejo. E o pá, fala-se. Mas a perceber que ainda é uma coisa a dizer. O que eu acho que explicava também o que tinha acontecido. Foi gê, foi. É lá. Mas eles são caranguejos. What up, what up, como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo e vocês já sabem qual é que é a conexão dos primos com os casios. Estamos aí, relógios, Rolex. Yuri, fala-me bem qual é que é o movimento para hoje. Muito, 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 muito boa noite a todos. Mais ou seja, o que é que hoje vamos ver? Estou doente. Protejam-se. Vídeo de... Soldados. Sarcásio, pá. Soldados, pá. Agora, quando tu disseste, arrepiou. Sarcásio. Aqueles três pelos, por causa da pila soma laser, não fica tudo. Dá manja. Aqueles três pelos que eu ainda tenho, logo os três. Lá malando. Vamos ver. Estás preparado? Sim, sim, sim. Preparadíssimo. Vamos ver. Mas olha, pá. Não vale usar com o cabelo. Não, isto já está mais que o ultrapassado, cara. Caraca, olha agora. Estão a ver. Estão. Bem. Olha o cabelo, meu Deus! O que ele foi e pediu assim? Qual é a cor mais ridícula que tem? Olha, está ótimo. Está ótimo. Ou então dá a sensação que ele desgolhe. Queria pintar o cabelo. Hum, não tenho cores já. Aí, à sério. Pá, tenho aqui uma maninha e usa. Pode ser! Pode ser, pode ser. Exatamente. Saudades tuas, cara. Muito bom. Saudades. Foda-se. Vamos lá ver, pá. Ele está doente. Ele está doente. É com o vinho. É com o vinho. É com o vinho. Ele podia ter cortado, não era? Esta parte, estes nossos meditos. Era cortava. Vamos ver. Ele não disse nada. Ele começa assim. Não, não disse nada. Foi para quê? Para mostrar que está. Foi. Eu acho que cortava. Vamos ver se conseguimos fazer isto. É que conseguimos, caralho. Não teremos bacanas para fazer esta merda. Estás a ver? É pensar, às vezes, também. Olá, pessoal. Aparecem-me bem os seus deixos. Namoro na sua cidade. Acho que não sei. Não sei o quê que se faz. Acho que não tem nada a ver com o que tu pesquisas. Nada. Eu acho que não, porra. Diz que não. Esta é a única voz que eu tenho, hoje. Ontem já estava a começar a ficar sem voz, mas hoje acordei completamente sem. Tipo, só agora, esta hora aí que já estou a conseguir falar mais ou menos. Só que tentei gravar um vídeo para o canal secundário e reventou-me toda outra vez. Já estava a melhor assim de voz, mas parece que é gastei. Só que ele estava a falar do Wanta agora. Reventou-me toda outra vez. Ah, gente. Pfff. Se eu que tu foste... Não, a sério. Pensei que fosse. Pensei que fosse. Tipo, a sério é. Oh, e o cabelo do gajo? Aí ele está. Não dá. Não está a dar. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. Aquilo deve ter sido um erro qualquer. Põe um chapéu ou um gorro. O capuz, mas não dá o banho. Pff. Boas, pessoal. Sou o Cásio e estamos aqui para um vídeo onde eu venho vos falar sobre a possibilidade de eu estar... Ficar doente. Espero que já esteja, tipo, mais de metade. Porque ontem já me senti assim, antes de ontem já me senti um bocadinho. O quê? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, caralho. Bora lá. O Cásio está todo decidido. Claramente doente. Está doente. Sim. Está todo decidido. Nota-se mesmo que isto é uma cena que está lá dentro. Para falar sobre a possibilidade de estar doente. Estar doente. Então, mas... Já está. Em princípio. E depois, espero que vá à metade, que eu já ontem... Ah! Ya. O quê, Cásio? Vá à metade do quê? Mas eu falar do quê? Não há... Imagina. Na doença... Não há... Não há... Ah! Já está à metade. Já vou. Já passou à metade. Ah, agora aguento, caralho. Às vezes dura mais. Outras vezes dura mais. Exato. Não há uma previsão. Não sei. Vamos tentar. Aham. Assim. Meio adoentado. Mas não liguei. Tipo... Pensei que pudesse ser só cansaço. Mas... Mas ontem já me senti um bocadinho mal. E hoje... Hoje perdi a voz completamente. Depois eu acordei e quase não conseguia falar. E estou com uma dor horrível de garganta. E também dava para cortar? Dava. Dava. Dava para tirar esse... Para manter um... Ok. Até agora era cortar 1 minuto e 33. Pronto. Pronto. Até agora era isto. Eu acho que ele ainda não disse muito. Não disse. Não disse. Não sei o que dizer. Pois é. Já tinha reparado. Já tinha reparado. Coda-se. Já tinha... Não dava. Já tinha reparado nisso. É. Não tens realmente... Não há muito que tu tenhas para dizer. Se calhar era vídeo que não... Era aqueles videozinhos que continuavas a fazer da Minecraft e o caramba. Guardar, cara. Guarda isso também, cara. Mas vá. Vamos dar uma oportunidade. Vai. Olha o cabelo dele. Não estou conseguindo, mano. Não estou conseguindo, mano. Não estou conseguindo parar. Caralho, cara. Caralho, cara. Foi bem. A toa. O que? Foda-se. Temos que voltar. Espera aí. O que é que foi a toa? Espera. Tá bom, tá bom. Não sei o que dizer. Espera. Pois. Foi bem. A toa. Ah. O ter ficado bem. Mas não é nada de grave. Vai passar, ok? Ok. As coisas que sinto são só, tipo, os sintomas normais de uma gripe. Ok. Eu sei que é uma gripe. Tá? É só uma gripe normal. Tá? E tenho espeturação na tosse. Que é uma. A espeturação não está na tosse. Sim. Sim. Quando tosses sai espeturação. Mas é. Pronto. A não ser que a tosse também esteja constipada. Pode estar gripada também a tosse. Eu estou gripada e a minha tosse também. É. A minha tosse. Mas... Mas a minha tosse já vai a 3 quartos da doença. Sim. Já está quase. Já está mesmo quase a passar. Mas isto parece-lhe a convencer-se de que não tem Covid. Percebes? Parece-lhe tipo... Pois. Mas é uma gripe normal. Eu sei que é. Eu sei que é. Pois. E tem espeturação. Portanto. Normalmente é seco. Eu estava numa... Eu estava numa talma. Eu queria parecer que ele estava a dar uma de... Pá. Clickbait. Disse deu. Garantidamente. Covid. E agora está a dizer aos bocadinhos para não dizer logo. Pronto. Não tem Covid malta. Calma. Sim. A nova gripe mais falada do mundo neste momento não tem. O que é que se está a passar por trás daqui? Não sei se foi cá em casa. Foi ali. Foi ali. Desta vez... A gripe mais falada do mundo neste momento... Não é um bebê. Não é um bebê. Não é. Não é. Pronto. Ele pode estar a ouvir. Pode não estar a perceber. Não sei. Mas vamos deixar essa parte que eu não sei. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Não tem. Não nos dá. Supostamente... Supostamente a tosse é seca. Eu tenho bastante espectração. Boa. Foda-se. Não tenho os sintomas. Nem os comuns. Nem os incomuns. Nem um dos sintomas que... Dor de garganta não é? A gripe mais famosa do mundo. Não sei. Pode estar bem. No momento. Tenho só os sintomas normais de uma gripe. Era só... Mais do que tudo para vos avisar que eu estou... Estou um bocadinho aduentado. E... Está bem. E provavelmente... Nos próximos dias. Se estiver melhor amanhã. Vamos ter vídeo. Mesmo com um bocadinho de voz rouca. Ok. Senão provavelmente me salto um dia de vídeo. Eu queria postar todos os dias. Mas... Com isto complico. Não. Não complicou por isso. Tu fazes vídeo a dizer que estás doente. Podes fazer vídeo a dizer... Malta, estou sentado numa cadeira. Exato. Olha, estou a respirar. Vim? Viste? Sim, sim. Respiro também. Pode fazer uma vídeo amanhã. Malta, continua doente. Exatamente. Ainda estou. Exato. Desculpa. Não, não. Perdi-me também, entretanto. Desculpa. Fiquei apaixonado agora pelo caso. Claro. Olha só. Quem não. Estou-me a sentir um bocadinho cansado. Pois. Ele já tinha dito. Ele já tinha dito. Ele já tinha dito. Também. Eu dou-me a sensação que ele faz vídeos só para não estar a ouvir o... Claro. Olha, vou fazer um vídeo. Tem que ser. Tem que ser. É trabalho, é trabalho. Foda-se. Tenho mesmo que fazer. Vá. Mas... Faz parte de uma gripe. Pois. Uma gripe normal. Uma gripezinha normal. Faz parte. Estás a ver. Estás a ver o que a vencer seu próprio. É aí o que eu digo. Mas com tudo isto. Mesmo sendo uma gripe normal, aquilo que eu tenho. Quero-vos passar a mensagem e quero que vocês saibam que têm que se cuidar. Vocês têm que estar em casa. Vocês têm que tomar as devidas precauções. Neste tempo. Eu não sei de onde é que vocês estão, mas aqui em Portugal a situação está muito, muito complicada. E as pessoas têm... E o cabelo do gato? Não ia. Não ia dizer nada. Não ia dizer nada. Sabes que eu sou careca, puto. Eu não posso... Eu não tenho moral para estar a falar assim. Não tenho moral, mas porra. Se tivesse não era assim. Percebes? É. Porque têm que ficar em casa. Não interessa a tua idade. Não interessa que queres estar com os teus amigos. Não interessa absolutamente nada. Está bem. Não interessa. Se tivessem uma mulher como a minha, não interessa. Não interessa. Tem que estar. Não briga. Arranjem soluções. Senhor, também agora, se calhar. Está boa. Ternete, tens um telemóvel. Não saiam de casa. Cuidem-se. Está bem, Cartinho. Brigadão. É pá, se não fosse. É, porque ainda não tinha. Sou uma gripe. Como é que sabes? Mas fizeste um teste. Faltam desinformações, Caso. É. Este vídeo está muito incompleto. Está muito incompleto. Estava certo que é só uma gripe. É. A gripe mais fora do mundo, neste momento, é muito agressiva. Depende. Depende. É, depende. Muito agressiva. Claro. Para toda a gente. Pois. Estás a... Não é para toda a gente. Estás a... Felizmente, algumas pessoas não é tão grave. Há umas que quase não têm sintomas. Acaba por ser grave que andam com a doença e não sabem que têm a doença. Não é? É grave nesse sentido. Não é agressivo. Não é agressivo. Não é agressivo no sentido de todas as pessoas. Agora, acho bem. Está a dizer que... Claro. Ao menos não é burro como certos que a gente já reagiu. Que 2021 é um ano para... E que o Covid não existe. Vão visitar. Pois. Mais esse. Mais esse. Ninguém pode dizer. Muito bom. Vai. Cuidem-se. Está bem? Lavem sempre as mãos. Ah, ok. Desenfeitem-se sempre. Cumpram todas as regras como são devidas. Eu pensava que ele ia me surpreender agora e dizer assim. Cumpram as regras da DGS. Marcena! Imagina isto vindo do Cássio. Aí! Mas não. Mas disse. Cumpram as regras como são devidas. Como são devidas. Exatamente. Hã? O que é que há? Diz. E eu gostei do olhar dele com o bebê berra. E ele tipo. Ele está aqui, mas não está aqui. E ele está assim. Já. Bom. Quem vai apanhar assim sou eu. Eu quero ver se ele está rouco quando apanhar. Ai! Olha. Carola que está gra... Põem sempre atenção. Vou gravar mais uns vídeos. Foda-se, pá. E se toda a gente cumprir a sua parte. Toda a gente fizer. Tudo aquilo que tiver no seu alcance. Para se proteger. E proteger os outros. Porque também tem aquelas pessoas que têm essa gripe. Tem. E... Não se pode dizer aqui o nome só porque não quero problemas. Tá? O Youtube também está bem aí e quero bloquear vídeos que são relacionados com o tema. Não sei o que. Eu não quero estar a falar. Tá. Muito sobre. Não digas isso. Covid, Covid, Covid. Aí. Já fomos. Já fomos. Covid já fomos. Já fomos. É melhor não dizer Covid. Covid caga. Sobre esse nome. Mas... Essa gripe. Quem tem essa gripe. Há pessoas que estão a ocultar o facto de terem a gripe e saem à rua. E infectam os outros. Estão a menor baixa. Diz. O que é que... Nada. Não. Diz lá. Não. Imagina. Estás a ver o caso e isto não dá para ser direto. É. Não tinha... Não tinha dito nada. Pronto. Teve que ser agora. Não tinha dito nada. Está bem. Tenho que ir com calma. Está bem. Tenham consciência. Se tens essa gripe, fica em casa. Fecha-te. Não infectes nem a tua família, nem os teus amigos, nem os teus conhecidos, nem pessoas na rua que nem sequer te conheçam. Se tu não há gente cumprida... Já percebi. Peraí agora sou eu. Peraí. Ok. Basta ver países, como por exemplo Nova Zelândia, que não têm casos. Não têm. Os poucos que tinham curaram-se e acabou. Não há lá essa gripe. Entendem? Porque toda a gente também cumpriu as regras. Se nós cumprimos as regras e tomarmos sempre as precauções necessárias, as coisas vão melhorar. Ah, pronto. Também era fatioso assim, mas nós cumprirmos as regras e as coisas não. Já. Vão ficar na mesma merda. Já. Ó. Viste? Senão cada vez vai ficar pior. Ok? Mais do que tudo aproveitei este vídeo para mostrar esta mensagem porque... E por isso é que estou a fazer a vida mais do que tudo. Senão não tinha sentido eu fazer um vídeo. Olha, estou doente. Vá, fique bem. Pois. Pois, cara. É isso. Não fazia sentido nenhum, pá. Isso seria ridículo. Se tu tivesse uma peça... Bem, imagina o gajo. Começar o vídeo, tipo, a descer e o caralho dizer que está a ter. É isso. Não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Agora, pronto. Só para dizer... Para terem cuidado e não sei o quê. É. Ó, Yuri. Posso-te pedir por obsequio. Bem. Mano, o vejo-te de gola fica assim. Não, estou a apertar-me nas golas. Estou a curtir, estou a curtir. Está para lá, Yuri. Obrigado. Vamos lá. Vou fazer este vídeo mais do que tudo para vos dar essa mensagem e vos passar... Ok. Bacano, já passou a mensagem. Mas vou dizer, isto não é uma brincadeira. Isto não é uma... Isto não é uma... Mandaste para trás? Não, não. Ah. Só que... Ah, ok. Só que a família dele continuou em guerra, lá atrás. E ele... E ele está a prolongar. Deixa-me gravar. Ainda vou editar, porque parece que já tinha passado esta parte. É. E é só uma cena mediática, porque não é... Não é uma coisa de televisão. É uma coisa... Tenham a exagerar. Não é. Está complicado mesmo. Ok. Não andaste para trás. Não andaste para trás. Não andaste para trás. Pronto, ok. Eu vou acreditar em ti. Ok. Eu vou parar. E o cabelo me deu. Pai, não queria estar a dizer nada, papo. Tu não tinhas dito. Já. Só que, pá, não dá para coisa. Não dá para olhar o Félix e o Dalot. Estão. Estão. Estão-se aqui também. Olha aí. Babó. E o Félix. Ainda beijinho para os dois, pá. Bom. Vamos falar, porque já não estou a cansar e está uma dor muito a garganta. Pois. Estás a cansar os outros também. Não tenho entendido. Espero que amanhã já esteja melhor também para vos poder trazer aqui um videozinho fixe. Fixe. De todas formas, no canal secundário também temos um video novo. Onde eu rebentei a minha voz. O pouco de voz que eu ainda tinha hoje. E é isso pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Mas ainda não. Vejam-se. Façam as coisas quando deve ser. Que as coisas vão melhorar. Ok? Ok. 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 Cuidem-se. Está bem. Muito obrigado por todo o apoio, todo o que quero e todo o filho. O lugar está muito nosso. Aqui estamos todos os dias a trazer conteúdo. Ainda mais neste novo confinamento, nesta nova basicamente quarentena que estamos a viver. Quarentena. Basicamente. Basicamente é isso. Basicamente é um rio. É. Assim. Basicamente estou. Estás a ver. Eu basicamente estou a ver. Tu a veres. Uhum. Basicamente. Não vai durar. Não vai durar. Esse pouquinho de tempo. São 15 dias. Não vai durar. Isso vai durar mais pessoas. Então preparem-se. É verdade. Que tenham ao cabo. Que se poder a gente respeitar várias coisas vão correr bem. Está bem? Está bem. É isso pessoal. Que deixe o seu like. Partilhem. Comentem. E amanhã espero já ter mais voz. Eu também. Vá. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Deus. Ele está mesmo mal aqui. Vê se que é uma tosse coisa. Olha. Vê se que é uma tosse coisa. 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 Quem diria? Que a gente iria reagir a um vídeo do Cássio. Já pá. Mas 2021. Eu acredito que 2021 venha isto. Coisas novas. Já. Eu acho que até nós estamos diferentes. Olha. Estava com o prolongar do vídeo estava a pensar. Bacana. Ninguém falou do cabelo. Bacana. Estás a ver? Exatamente. Porque era uma cena. Era uma se aqui há uns tempos. Olha. Então se fosse aqui há uns tempos era a primeira cena. Já. Já. Mas cada um... Eu acho que assim é que tem que ser primo. É levar agora... Ouvir também a mensagem que as pessoas têm para dizer. Não só brincar com o facto de... Sim. Percebes? Exatamente. Estou orgulhoso de nós. Ouvir tudo e perceber qual é o conceito da mensagem. Qual é que foi? Foi... Está doente. Está doente. Tem que ter cuidado com o Covid. Está importante. Porque ainda não tinha... Exato. Ele disse uma cena que eu... Ficou-me aqui a moer. O quê? O... Ficar em casa. Ia. Eu ia dizer outra. Cena de lavar as mãos. É que ninguém pensou... Pois. Exato. Faz a ver? São merdas com gás que não... E se fossem todos como ao Cásio? Todos... Os influenciadores. Os ditos. Sim. Viessem. Se estivesse tudo a dizer isso. Exatamente. Exato. Viessem. Mas em uma televisão devia passar mais merdas. Passar mais coisas destas pá. Para ajudar as pessoas. Siga o exemplo. Do Cásio. E façam vídeos destes com conteúdo. Exato. Rita Pereira. Dançar e não sei o quê. Está bem. Então isto. Quarta-feira. É. É sempre. Bem. Beijinhos grandes para todos. Fiquem bem. Protejam-se malta. Exatamente. Pelos vistos anda aí uma... Um bicho. A gripe mais famosa. É Covid. É. E não se esqueçam porque é. Lavar as mãos. Ficar em casa. Ficar em casa. Lavar as mãos. Hum. Mais. Protejam-se. Distanciamento. Distanciamento. Para o caralho. Pois. Porque a malta que falta é esta. Falta. 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 Vai tu. Vai tu. Vai tu. Vai tu. O que é mais famosa? Perdão é? O que é? O que é? O que é? O que é? Agora vai-nos para a piscina interior. Let's go. Ups. É um bocadão sensacional. Vocês já sabem que eu sou fora da lei. O que é isto? Com que a gente já mandou uma piadola ou outra. Porque pá. Está aqui. Está aqui. Isto. E era. Mas olha. Isso não é chuva ou tal. Até porque é piscina interior. Isso é água. Tu vais para dentro da água. É água. O que é camadas por camadas? Tu pensas não? Não vai pior? Vai. Parece um cagalhão. Parece um cagalhão. Um cagalhão. Exatamente. Mas já antes de ter esta relação. Sim, sim.